Música Galera, serão bem vindos ai de novo Nós já vamos fazer a terceira live de hoje Nós fizemos uma no trenzinho Fizemos uma no do BH E essa é a terceira Música Música Olha o fofone ai Música Galera, obrigado a vocês, Stolf Música Olha ai o fofone galera Música Música Olha o fofone ai gente, só Música 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 Vem com a gente galera, ao vivo ai Música 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 Aqui é de graça, vem pra cá Galera, aqui é de graça, tá bom? Quem paga é o EPA Supermercado Trezinho da Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá Olha aí, fofão e fofona dançando Ao vivo pra gente, ó Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá 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 Alegria BH Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá Alegria BH Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá Alegria BH De EPA Supermercado, vem pra cá Alegria BH Zez, é olá Já alegria BH Pagáros Sabe, sabe Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, obrigado vocês com a gente aí. Essa deve ser a última volta do trenzinho. Dá alegria bem a cá hoje. Beleza? Foram três lives. Graças a Deus. Muita gente aí. David Williams, sobe, sobe aí. David Williams, sobe, sobe. Salve, salve aí pra mãe da... Da gente é fúcula, Ana Paula Fúcula. Salve, salve. Tchau. 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 Entra aí, Gabel. Tchau. 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 Tchau.